Amiga, aqui eu vim com um par de lipsticks e aqui eu espero que vocês não conheçam. Aqui é Maybelline 905, aqui é uma colecção que eu quero dizer. Mas, amiga, 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 vou me deixar aqui com a turcos. Agora aqui eu vou colocar um lip gloss novo, ou piccolo. Agora eu vou avisar, ai não, Kate. Como eu tenho essa temperatura e coluna, mas não se preocupe, mami. Eu vou usar isso para mim. Eu vou usar a mask e eu vou usar a mask. Mas eu vou usar a minha lipsticks para que eu vou usar o lip gloss. E hoje eu vou tirar um vídeo pra eu mostrar como é que vai ficar. E agora eu vou usar o lip gloss novo para Maybelline. tem na parte, ora com a Mirelle, tem o rack e me diz, oh, nice lipstick, é forma de lipstick, pero ora com a Rabielle, lugar, tá, um lip gloss e tá amiga, um lip gloss, aí mostrava o swatch de essa aqui, sabe como também ele é bom? Só que tem o swatch do dor, com a, me diz, e com a lila que cabe, me diz, é só que ele vai bom, né? Lá nós mantém a este. Mas ela não tem que se arrega, não tem que se arrega, não tem que se arrega. assim que vou ler na lo que dá, se vou usar a combinação de ezaque e ezaque, então número 9, 05 e número 035, vou ler na lo que dá assim aqui amiga, Amiga, vamos lá para o seguinte colô, vou usar 860, 860 tam e de Maybelline, é um rosa, pink, rosa, e nós vamos lá para o outro de Maybelline, essa aqui está, já foi, mas também era o besta oranho, e essa aqui está número 05, é um colô, assim que eu vou usar 8 mesmo, é um rosa, hop e light, agora nós vamos lá, que é quase riva e leve, agora nós vamos lá, que é? Sempre assim, depois é excesso de lip gloss Takeda Fibu Dede, Fibu Boca. Amigo, essa aqui é dois lip gloss que eu compro de Maybelline. Vou mostrar como é o que é da riba Maybelline mais o seu lipstick. Esse é um lip gloss Rupi Doge. E você tem lip gloss que tem möchte mental, e essa aqui não tem esse ánimo. É tipo lip gloss que tem mental e danger. Me nota like. Essa aqui é muito bom. Se você quiser que tem um tour, com uma outra coluna de lip sini que tem sempre mega logo que eu vou ter por de usar. Se eu gostar de você, se inscreva no canal, nos gaan ver que cansaduras. Se eu gostar de você, se inscreva no canal, no 애mânc. Não, como se inscreva no canal e no atreza não se a票, se inscreva no canal e no atreza não canto. E se vê que eu gostar de vocês. Gente, não é um o negócio magnífico. Nossa, isso parece um tremendo. Até agora, nossa, o único negócio é melhorar. Amiga, todos os amigos, se você gostou de fazer um look aqui em carabonho, veja a minha última video, comentário sobre esse look aqui. Amiga, sempre. Stay beautiful, lovesome, bye bye. Like and share.